É pesado, ó É por isso que Deus tá te honrando, velho Que você é um moleque muito guerreiro Sua história é foda, pô 3, 2, 1 Fala família, tô aqui na mansão, né O Max já veio fazer uma visita aí Me convidou pra fazer umas perguntas e respostas Ele pergunta e eu vou responder aí Vamos ver o que ele preparou aí pra mim, né Senhor Max Ramon Ramon tem 25 anos Ramon ele ama muito a família dele Ramon ele é apaixonado pelo esporte Ramon também é batalhador Ramon chora que nem criança Ramon também é muito amoroso E Ramon gosta de somar E é isso aí Não, a Acre foi só o Foi só a arma O Acre foi só a arma São Paulo foi a direção da arma, tá ligado? São Paulo, com certeza Na minha primeira competição 20 anos de idade Na minha primeira competição 20 anos de idade 20 anos de idade você fez o seu primeiro ciclo? Foi Nunca usei GH Nunca usei GH Nunca usei GH Não, nunca usei GH Não, nunca usei GH Então acho que só fica pela trembo mesmo Mas a trembo é foda a situação né mano A cabeça vai pros pau Barra paralela e abdominal Barra paralela e abdominal E flexão São os calisthenics É o início né mano? Você prefere exercício livre então Não, tipo assim é Eu gosto mais pela questão de dar uma aparência melhor no corpo mano Tipo se você faz muito mano Destaca bastante E foi que eu comecei É, foi que eu comecei então Paixão né Vem daí É certo Eu mesmo mano Você mesmo? Eu mesmo Tipo eu Acreditei que eu poderia tirar minha família da Da situação que eles estão lá hoje ainda Tipo Meus irmãos aí Todos na caminhada e Não visionaram nada E eu sou o único que visionei o esporte E o esporte tá me rendendo Então acho que isso é favorável pra minha família mano Ela faz eu chorar hein Ser campeão da olímpia Um dia você chega Um dia você vai chegar com toda a certeza desse mundo Nacionais Brandão Kaique que eu não sei mais se ele é brasileiro ou não Que ele tá no exterior né mano O Kaique e o Gabriel mano Gabriel Zancanelli Olha Duzentos 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 e depois o ML vem me buscar Youtube 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 tem mais variação Qualquer música 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 da sua vida Caralho mano São tantas mano Uma música Pera aí velho Ah por enquanto a A da 30 e 30 Homenagem a vida Tá sendo bastante Minha cara mano Você escuta bastante? É Não é Não é Ai mano uma coisa importante sobre mim É É Eu sou muito apegado mano As pessoas Sério? Sim Então se você vacilar comigo É que nem no início do vídeo Eu choro pra caralho Porque eu considero muito Entendeu? Eu trato como irmão Como família Aí quando acontece alguma coisa que acaba rompendo Pesa pra caramba mano Praia 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 pra relaxar a cidade e pra trampar Música Dependendo do dia, do clima mano Rentai com certeza Música Que bela Música 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 Eu ia bater em todo mundo que eu não gosto, mentira, não ia fazer isso não, não ia fazer isso não, velho, um mês de vida, sei lá, mano, acho que ia fazer tudo que eu tinha gosto de fazer, entendeu, não teria medo de nada, ia fazer, ia meter o louco, tudo, né, eu foda-se tudo. O momento que eu cheguei com um troféu e o meu pai me olhou, ele chorou, chorou de orgulho, ele falou que tinha muito orgulho de mim e nunca esperei ouvir isso do meu pai por eu ser um cara bastante, na minha família eu sou muito rebelde, mano, eu era muito rebelde, eu era o menor da, eu era o caçula, né, da família e me metia o louco no mundo. Saí, fui fugir de casa, fui querer viver minha vida, entendeu, e tipo, todo mundo já tinha um, ah, o Ramon vai ser o filho da p*** da família e tá sendo o contrário, tá ligado, eu tô dando bastante orgulho pro meu pai e a visão que eu tive dele me olhar e falar aquilo foi, porra, me quebrou as pernas, mano. Chora não, João, o moleque vai fazer o que eu chorar, né, porra, porra. Uma lição que eu aprendi com a vida. É, você não ter nada, você também tem tudo, mano, ao ter nada, você também tem tudo, a minha visão é tipo assim, eu não tive nada na minha casa, mano, que pudesse agregar pra mim, ir pro esporte e tal, vencer campeonatos, entendeu, fazer preparação boa, não tinha nada pra isso, mas tinha tudo que era minha vontade, entendeu, então você, ao mesmo tempo que você tem nada, você tem tudo, só tá dentro de você mesmo. Eu falei antes de você, eu pergunto. Eu pergunto. Eu pergunto. Eu pergunto. Eu pergunto. Para de ser bodybuilder, sei lá, coach. Pode crer. É. Desgrama. É, não, desgrama. É, não, desgrama. É, não, desgrama. O que eu mais falo, mano, é com a Vitória. É um negócio nosso, é um hum. Eu não vou falar isso na verdade, é pessoal. Mas é um hum, é de um modo bem criancinha mesmo. Tô falando direto, peguei costume. Meu arrependimento. Não ter dado tanto valor aos estudos, mano. Acho que com meus estudos eu poderia ter ido bastante longe, ter agregado mais coisas pra mim e foi uma coisa que eu vacilei. Continua fido a égua. É. Ah, mano, essa é pesada. Não, é a primeira... Não, é a primeira não. É a única que não me sai da cabeça, mano. Que é a situação da minha família, mano. Chegamos, né, na casa que a gente tinha alugado, que a gente tinha comprado. Minha casa que meus pais moram lá hoje. Eu era pequeno, acho que eu tinha uns três, cinco anos por aí. Aí... O pai tava viajando, trabalhando e só ficou a mãe, eu e meu outro irmão. Aí meu outro irmão estava com a minha avó. Aí só tava eu, minha mãe e meu outro irmão em casa. Tudo pra arrumar, as coisas tudo largadas e não tinha comida, não tinha fogão, não tinha nada. Aí a mãe pegou e tinha uma marmita lá com arroz e conserva, aquela conserva de boi, tá ligado? Aí ela sentou eu e meu irmão, tá ligado? E deixou lá uma colher pra mim e pra ele comer. E ela ficou sem comer. Quando eu fui olhar, ela foi ver o que ela tava comendo. Ela tava comendo manga verde com sal, mano. Mano, nunca vou me esquecer disso. Eu falei isso pra Vitória. Nunca vou me esquecer, mano. É pesado. É foda. Próxima pergunta vai de... Ô, meu pai. É foda, mano. Encerra o vídeo. Já deu o tempo. Pode encerrar. É pesado, ó. É por isso que Deus tá te honrando, velho. Você é um moleque muito guerreiro. Essa história é foda, porra. Então, família. É foda pra caraca a situação, ó. É... Hoje eu tô muito contente, né? O Maxwell vem me surpreendendo aí. Tenho uma amizade dele já. A gente já tem um pouco de intimidade. E já agradeço ele tá fazendo esse quadro aqui. Obrigado, viu, Maxwell? Primeiro, mano. E... Você fez eu também lembrar de bastante coisa, mano. Com essas perguntas e... E lembrar também o motivo que eu tô aqui hoje. Distante da minha família. Buscando... Meus sonhos, mano. Pra poder tá ajudando eles futuramente. E é isso aí, família. Agradeço a todos vocês aí. Espero que vocês curtam bastante o vídeo. E nunca desisto do sonho de vocês. Apesar das dificuldades, galera. Tamo junto. Tchau.